O dia D da cidadania aconteceu no último sábado no CRAS do bairro Alvorada, em Pato Branco. A intenção é exercer a cidadania, promover a cidade, desenvolver, a gente estar junto, aproximar o poder público, as entidades da população e ter um momento de recriação, de descontração, onde a gente pode ofertar serviços e atividades para a população. Várias atividades foram ofertadas para as famílias. A assistência social está em peso aqui, ofertando os nossos serviços do cadastro único, da carteira do idoso, o ID Jovem, o BPC, dentre outros. Temos aqui também a agência do trabalhador, a Secretaria de Tecnologia com workshops. Não faltou diversão para as crianças, atividades recreativas, diversos brinquedos. O Dragões Motoclube Brasil Distrito Pato Branco trouxe cama elástica, distribuiu para as crianças algodão doce e balão. É uma imensa alegria, nós, dos dragões. A gente sempre participa junto com o pessoal da ação social, né? E esse dia da cidadania, a gente fala dia da cidadania, mas pode ser também colocado como rua da cidadania, né? E a gente era para ter feito há dois, três, final de semana não deu certo. E esse a gente está participando junto, estou muito feliz. Também foi ofertado corte de cabelo para a comunidade. E foi realizado pelos estudantes do Senac. Nós estamos aqui no bairro fazendo esse trabalho, atendendo a população. Nós temos aqui, desde o corte de cabelo, os nossos alunos estão praticando também, nós estamos com os nossos instrutores, nossa equipe de instrutores, e atendendo a população. Então, a gente fica muito feliz dessa oportunidade, porque o Senac é isso também, né? O Senac está com inscrições abertas para os cursos de qualificação, cursos gratuitos e outros subsidiados. Nós temos o técnico da enfermagem com as inscrições abertas, nós temos uma especialização técnica em instrumentação cirúrgica, esse é um curso muito bacana para quem já é formado na área. Temos também o curso de auxiliar de cozinha, né? Temos o curso de massagista, enfim, diversas áreas, só entrar em contato com o Senac. No dia da cidadania também teve entrega de agasalhos. Um representante de cada família pôde escolher o donativo. Neste espaço, o acesso foi controlado para não gerar tumulto e aglomeração no ambiente fechado.